Olá, meu nome é Fernando Berlino, muito bem-vindo ao CPMUB. Eu criei esse centro de estudos com o intuito de preservar e resguardar a memória da nossa música brasileira, um repertório vastíssimo e riquíssimo que eu espero abrangerem todas as vertentes e estilos musicais. Eu dividi tudo em módulos, cada módulo destinado a um cantor, um compositor, um grupo. Esses módulos terão cada um 20 músicas divididas em 4 blocos de 5 músicas cada uma. Eu vou fazer uma análise harmônica de cada uma dessas músicas e dar dicas básicas para improvisação. Fora isso, nós vamos ter lives para ajudar vocês a aprender a transpor essas músicas para todos os tons. Isso, além de um exercício maravilhoso, safa a gente de um bocado de enrascada. Além da compra em separado, de cada módulo especial, eu vou disponibilizar planos especiais para quem quiser comprar acima de 3, podendo pagar em 10x 100 juros um cartão de crédito, ou um plano anual, que você vai pagar uma taxa bem menor e cada mês você pode retirar um módulo. Esses planos vão estar disponíveis aqui na Hotmart. Eu espero que você se divirta, que seja um ambiente agradabilíssimo para você e que a gente aprenda bastante com esse lado tão gostoso e tão rico da nossa música. Um grande abraço!